Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites E galera, vamos analisar a platina, que não é platina, do Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown Essa versão aqui, Ultimate Showdown, é um remake do Virtua Fighter 5, que ele é da geração passada E ele saiu exclusivamente para o Playstation, então, assim, ficou um bom jogo, tá? Ficou um bom jogo, e lembrando, ele não tem platina Os últimos 3 jogos que eu fiz 100%, eles não tem platina, tá? Lembrando que, cara, se você tá curtindo aí, eu tô recebendo várias mensagens da galera Pô, cara, seu canal é viciante, tô gostando do teu canal Cara, obrigado a vocês, todo mundo que vem compartilhando os vídeos Que vem deixando suas curtidas platinadas, no estilo, com aquele gosto do Danonão grosso, igual o Games Edu fala Entendeu? Deixando o teu comentário, entendeu? E assim, tá? Já vou pedir logo no início do vídeo, que eu sei que as pessoas não veem até o final, né? Então, deixa o like Vou pedir pra você deixar já um comentário especial aí, cara Qual foi o jogo 100% assim, que não tem platina, mais chato que você fez? Mais chato que eu digo com dificuldade, não chato por ser chato o jogo, né? Porque eu acredito que quando o jogo é chato, tu vai abandonar, tu não vai pegar todos os troféus Então, já deixa aí no comentário, eu vou deixar essa perguntinha pra vocês aí Beleza? Se você puder ajudar financeiramente, ajuda virando membro do canal Entendeu? Pra tá ajudando mais ainda na manutenção aí Pra gente tá com essa empolgação que eu tô sempre aqui, vindo aqui, trazendo os vídeos pra vocês Na humildade, beleza? Então, vamos lá Vamos olhar aqui os troféus do Virtual Fight Eu nem olhei aqui, ele tem 9, 12, 13 troféus Tem 13 troféus Vou começar pelos mais fáceis, cara Vamos lá Você tem esse troféu aqui, que é praticar Fazer um treinamento É só entrar no tutorial, cara Você não precisa praticar Entrou no tutorial, o troféu cai Você tem esse troféu aqui Que você tem que, tipo, dar um... Se fosse um presente, você tá lá como espectador Tu vai lá, tu manda uma curtidinha pra você Não é dar um presente, né? Você manda um ok, um like, deslike, sei lá, na luta dos caras E o troféu pipoca Aqui você tem, joga uma partida ranqueada Lembrando que todos os troféus é jogue Você não precisa ganhar, perder É só jogar Jogue uma partida normal E tem essa aqui, joga uma partida ranqueada E tem essa aqui, você zerar o modo arcade Cara, são 5 troféus de boa Vai começar agora os problemas, cara Sim, vai começar os problemas Primeiro, vamos pra esse aqui Que é o mais fácil Menos complicado dos outros Jogue sem lutas No online Como se fosse partida rápida Né? Ou seja Se você quiser adiantar esse troféu, cara Chama um amigo Uma pessoa que tem o jogo Faz uma sala privada Um round só Porque o natural do jogo é 3 rounds, tá? E vocês vão entender porque que é demorado Por causa desses malditos 3 rounds Então você Faz uma sala privada Chama o colega Bota um round Bota máximo de 10 lutas De 10 vitórias Quem conseguir 10 vitórias primeiro Ganha pra ficar repetindo toda hora O que que acontece? Você deixa uma pessoa fazer 9 vitórias E o outro carinha 10 pra já fazer 19 Né? Então aí vai bem rápido Se você pegar fases que Que no... Pra quem não sabe o virtual fight Tem rings que não são fechados São abertos Se você cair pra fora do ring Perdeu Então às vezes é mais fácil a pessoa Que quer perder Manda o boneco ir pra trás Direto dando dois toques Pra dar aquela... Aquele... Tipo um dash Só que ir pra trás E vai cair do ring Pronto Você não precisa ficar batendo no cara É mais rápido fazer isso aí Aí você tem esse aqui Depois você tem esse aqui Jogue... É... E depois você vai entender o porquê Tá? Você vai jogar 200 lutas com personagens Fez 200 lutas Caiu o troféu Troca o personagem Porque você vai ter esse troféuzinho aqui Jogue 200 lutas Cada... Usando dois personagens Ou seja Você já fez com um Você escolhe o outro Cara... Vou usar uma dica preciosa Porque acho que esse troféu Ele é bugado nesse sentido O Virtual Fight Quando você escolhe um boneco Você tem assim Tipo A e tipo B Né? Então o que que acontece? Eu Tenho certeza absoluta Que além do Do ninjazinho Que eu esqueci o nome Uma outra menina lá Que eu também esqueci Eu não decoro o nome De boneco nenhum Do Virtual Fight Só o do Akira Que acho que é o principal Eu tenho certeza Que eu fiz Por mais de 300 lutas Com a boneca E não caiu esse troféu Então o que que eu fiz? Eu usei tipo A Com ninja Tipo A com ela Então o que eu fiz? Eu botei a Vanessa Que é uma das bonecas Também que eu joguei Bastante na ranqueada Então eu lembro o nome dela Tem cabelo branco E botei tipo B com ela E fui Quando eu fiz as 200 lutas Certinha com ela Caiu o troféu E caras O que eu fico puto Com esse jogo É que eles contam As estatísticas da ranqueada Então na ranqueada É mais fácil de você saber Quantas lutas Você está fazendo com o personagem Aqui você tem que ficar Contando de cabeça Mas eu tenho certeza Que com a outra boneca Lá eu fiz Então a dica que eu dou é Use Você vai usar dois personagens Porém quando você for usar o segundo Não usa o tipo igual Tipo dois tipo A Não usa Usa um tipo A e um tipo B É isso que eu estou dando Porque acho que o troféu Ele bugou Pelo menos para mim Bugou Você tem esse troféu Você tem esse troféu aqui Que é chato Jogue cinquenta torneios Ou ligas É a mesma coisa Chama um colega Entendeu Bota um É tipo assim Você pode botar o mínimo De três De três lutadores Mas entrando um Cara você já pode iniciar A liga Eu fui aprender isso Depois de um tempo Senão eu teria feito Essa platina um pouco mais Platina Eu teria feito Esse cem por cento Um pouco mais rápido Eu não sabia que dava Para você iniciar o torneio Com dois Entendeu Para mim tinha que esperar Sempre três Sempre três Entendeu E eu achava que era bugado Porque Quando você voltava para o lobby Automaticamente deveria começar E não começava o torneio Eu que tinha que fazer manualmente Aí até eu aprender Essa porra Demorei Demorei A platina podia Porra Os cem por cento Deveria ter saído Com umas trinta horas Ou porra No máximo Trinta e quatro horas Né Acho que levou mais tempo Por causa disso Né Isso aqui é meio chatinho Mas beleza Se você fizer sempre isso Toda hora vai ser Cinquenta lutas Que você vai fazer E aqui vem a parte Mais chata Uma das mais chatas Né Aí tem esse troféu aqui Cadê 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 Ó Você tem esse troféu aqui Jogue trezentas lutas Ranqueadas Cada usando dois personagens Mas antes Tem esse troféu aqui Você tem que jogar Trezentas ranqueadas Você escolhe um boneco E aqui Cara Não tem como fazer boost É com pessoas aleatórias Do mundo inteiro Entendeu E são três rounds Cara Eu tipo assim Eu fui jogando De boa Ganhando Perdendo Eu tenho mais vitória Do que derrota Pouco mais de vitória Do que derrota Então tinha vezes Eu ganhava Eu ganhava Eu ganhava de três a dois Entendeu Porque é três rounds Mas aí tu ganha dois Aí o cara vai lá Ganha os outros dois E empata E vai pro quinto decisivo Então fica demorado Às vezes Se você quiser fazer rápido Tu perde de propósito Só que o que acontece Às vezes o cara Tá vendo que você Não quer jogar E tem cara Que quer jogar na moral Aí o cara vai E sai do 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 Porque tipo assim Você tem No mínimo duas lutas Se você perder Ou ganhar as duas lutas Acabou o match Ele vai buscar Ou pode acontecer De cair o mesmo oponente Ou outro oponente Mas se ficar um empate Vai pra um desempate Talvez é legal Você jogar na moral Porque se você já faz Uma luta assim Que você tá querendo Perder de propósito O cara não fica Ele sai Lembrando que na ranqueada Não tente desconectar Se você fechar o jogo Desconectar a internet Sei lá Se você fizer isso toda hora Você vai tomar a penalidade Então Viu que caiu umas duas vezes Se sua internet tá ruim Cara Dá um tempo Não joga Vai fazer outra coisa Entendeu Então Aí você tem esse aqui Jogue Aí você tem esse outro troféu Que eu te falei Jogue Cadê Tá aqui pra baixo Jogue 300 lutas cada Usando dois personagens Você vai ter que jogar 600 ranqueadas Né Nesse aqui O troféu Ele também é um pouquinho Bugado Por quê Ele não foi por questão De tipo A ou tipo B O que que aconteceu Eu fiz com a Kira Né Eu fiz Eu vou até entrar Depois no jogo Pra vocês verem Eu fiz com a Kira 300 lutas Caiu o troféu Beleza Escolhi a Vanessa Fiz 300 lutas Com ela Não caiu o troféu Falei Cara que porra é essa Aí lá tem as estatísticas Quando eu fui ver Cada um Cada um Tava com 297 Eu tinha que fazer 3 lutas a mais Com cada um Pra contar E caiu o troféu Eu achei hilário Entendeu Eu tenho 606 lutas Na ranqueada Por causa desse Maldito mini bug Né Dos caras ter contado Lá Eu não joguei Com nenhum outro personagem Porque se eu olhar As estatísticas Você vê que eu não joguei Só joguei com a Kira E Vanessa Na ranqueada Entendeu Aí você vai ganhar Também esse troféu aqui De jogar 600 Partidas ranqueadas Então joga com 2 personagens Diferentes E o troféu aqui Que no caso Pra mim Ele foi o penúltimo O último que eu ganhei Foi esse porra aqui Que ficou bugado Que eu tenho certeza Que eu fiz luta pra caralho Com a boneca lá E não caiu Que é jogar 1200 lutas Mas aqui conta Qualquer luta Ranqueada Online rápido Se você tiver 2 controles Se você fez tudo aqui E ainda não pegou Esse troféu Que geralmente é o último Se você tiver 2 controles Entra no modo Offline lá Versus outro player Outro jogador Bota um round E fica apertando O botão infinito aqui Entendeu E a hora vai cair Entendeu Então ó Você pode ver que os troféus É 0.1% 0.1% 0.1% Aí vai Daqui a pouco 0.1 0.2 0.1 Ou seja É ultra raro Praticamente Mais da metade Dos troféus É ultra raro Entendeu Então ele é um 100% Muito chato de fazer Cara Eu vou entrar aqui no jogo Eu vou entrar aqui no jogo Pra vocês poderem ver rapidinho Que já tá dando 10 minutos Então cara Assim Ele é um 100% Eu considero de respeito Mais difícil Do que muita platina Por aí Entendeu Se você for fazer Sem ajuda De ninguém Tipo For fazer na raça Eu fiz boa parte dos troféus Na raça mesmo Cara Pode ser que leve mais tempo Se você tiver uma pessoa Pra te ajudar A entrar toda hora Eu não for um leigo Que nem eu Que não sabia Que dava pra iniciar o torneio Só com dois lutadores Você e mais um Né Você vai diminuir o tempo Aí O meu ficou Um pouco mais de 40 horas Né Deixa eu tirar o som aqui Porque eu não sei se Esse bagulho de música Do som Sei lá Do jogo De algum direito autoral Então aqui Pode ser qualquer um Aqui É só pra eu poder ter acesso Ao Ao bagulhinho Aos As estatísticas Né Então você vai aqui Player menu Data Player data Então ó só Eu tenho 42 horas 49 minutos e 9 segundos Tenho 1279 lutas Tenho 606 Aqui ó Ranqueadas Tem 606 lutas Aí você vai aqui Na Deixa eu ver Acho que é aqui Aqui ó Aqui ó Aqui tá contando 300 com ele O DC Todos tem 0 E com a Vanessa 300 E o resto Não tem luta nenhuma Ou seja 600 Você viu como é que é bugado Aqui conta 600 Mas lá No geral No overall Conta 606 Viu como é que é bugado Essa porra Entendeu Não dá pra entender Não dá pra entender Isso aí Aí eu tive que fazer Mais 3 lutas Com cada um Pro troféu De usar 2 personagens Fazer 300 lutas Na ranqueada Com 2 personagens Diferentes Pra cair O troféu Entendeu Eu vi em alguns lugares Que se você Vamos supor Você tem a Vanessa Tipo A Usou 300 Que é o troféu Se você mudar Pra tipo B Cai O outro troféu De usar as 300 Ranqueada Com 2 personagens Cara Eu não quis arriscar Tá Não sei se funciona Só mudando o tipo Do personagem Né Então Eu preferi não arriscar Você vê aqui ó Eu tenho mais Um pouco mais de vitórias Do que derrotas Entendeu Ó Eu tenho aqui ó 606 lutas Tem 330 vitórias 276 derrotas Tem o máximo de Acho que 11 vitórias seguidas É isso aí 11 vitórias seguidas Na ranqueada Então assim Cara Eu fui jogando Só fui jogando Sem me preocupar De querer ficar perdendo De propósito Então é isso aí pessoal Eu espero que vocês tenham gostado A nota que eu daria Pra dificuldade do jogo Cara É um Pela demora 7,5 de 10 Porque é muito demorado Tem pessoa que não vai ter paciência Tem gente que não gosta De pegar troféu de jogo Que não tem a platina Eu não ligo Então é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Já falei no início do vídeo Que é pra vocês fazerem Então não vou repetir aqui Tá certo Vou ficando por aqui Um forte abraço E fica com Deus É nóis Tchau 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 Tchau